Bom, gente, nesse momento tão difícil que estamos atravessando devido à pandemia do coronavírus, nunca ouvimos tanto falar de uma substância química essencial à vida, que é o oxigênio. E aí eu quero colocar pra gente aqui algumas ideias sobre esse gás que são super importantes. Quando e como ele foi descoberto? Isso aí teve uma treta entre dois cientistas que tiveram uma briga grande pra saber quem é que realmente descobriu o oxigênio. É uma história bem interessante. Outra coisa que eu quero conversar com vocês é quais as propriedades desse gás oxigênio que fazem dele uma coisa tão importante. E como é que é produzido o oxigênio hospitalar? Que a gente tá vendo tanta dificuldade para a produção e algumas vezes acabando o oxigênio, como aconteceu em Manaus, outros estados ameaçados. Então como é que se prepara? Por que ele é caro? E por que não se consegue fazer tão rápido? Então essas são ideias que eu quero mostrar pra vocês. E também como é que ele é armazenado naqueles cilindros, o que é que tem escrito e como é que a gente pode entender isso. Então o papo hoje é uma coisa muito bacana, dá pra qualquer pessoa entender. Não é só química, é um contexto histórico geral. E claro, além de tudo, vai ser um ótimo dia pra você aprender um pouco de química. Bora! Bom, galera, falar da descoberta do gás oxigênio é a gente remontar a 1774. Olha o que a gente tá fazendo aí, uma volta ao século XVIII, com dois cientistas que não poderiam ser mais diferentes. A gente fala de Joseph Priestley e Lavoisier. Joseph Priestley era um pregador, dissidente do cristianismo, muito religioso, colocava a religião acima da razão e da ciência. Era inglês, muito pobre, vinha de uma família onde sua mãe morreu no inverno rigoroso, a mãe de seis filhos. Isso destruiu a família de Priestley, ou seja, realmente um cara bem diferente de Lavoisier e autodidata. Isso era Joseph Priestley. Do outro lado, Lavoisier, aristocrata, francês, rico, estudou nas melhores escolas, teve uma formação impecável. Priestley era um homem do passado. Lavoisier era um homem do futuro. E Lavoisier colocava a ciência acima da religião. E entre eles, uma teoria chamada de teoria do flogisto. E, além disso, uma coisa, um dos pecados capitais, a vaidade. Agora, vamos primeiro, pra gente entender o que é que eles fizeram, perceber o que era essa teoria do flogisto. O que era isso? Gente, essa teoria, ela é tão estranha, mas ela durou tanto tempo que parece esquisito. E Priestley era defensor ferrenho da teoria do flogisto. Então, vamos pegar aqui, ó, e vamos entender um pouco, eu vou colocar aqui pra vocês, o que é que seria essa teoria do flogisto. Ó, quando a gente para e pensa teoria do flogisto, isso aqui foi feito por um cara chamado Stoll. Isso aí a gente tá falando no início do século XVIII, mais ou menos, 1700 mesmo, 75, 70 anos antes de Lavoisier e Priestley terem essa disputa, né? Essa inimizade. O que era a teoria do flogisto? Esse cara, ele propôs que algumas substâncias, por exemplo, se você pegar uma vela e você acender uma vela, depois de um certo tempo, quando você pega a vela, ela vai, claro, diminuir o seu tamanho, porque ela tá sofrendo uma combustão. Então, ele dizia que ocorria diminuição da massa, e essa diminuição da massa era por causa da liberação de flogisto para a atmosfera. E aí você começava a saturar o ar de flogisto. Vejam só como de cara, que coisa estranha, flogisto, o que é isso? Bom, enfim, era algo que tinha dentro de algumas substâncias e que podia ser liberado para a atmosfera. Aí, ele explicava que quando nós tínhamos uma vela e nós cobríamos, essa vela, ela queimava e liberava flogisto até que o ar ficava saturado. E quando o ar estava saturado desse flogisto, não tinha mais a possibilidade de combustão. Se um animal fosse colocado em algum local e, depois de um tempo, percebesse que ele morreu, é porque o ar tinha ficado saturado de flogisto, ou seja, o animal, ao respirar, também liberava esse flogisto. Ou seja, uma ideia totalmente maluca. E aí você vai pensar, pô, flogisto, então, era constituinte, de acordo com o Stoll, de algumas substâncias, substâncias que eram combustíveis e que liberavam esse flogisto para a atmosfera. Quando o ar estava saturado de flogisto, não havia mais a possibilidade de ter combustão, os animais morriam e etc. Então, era uma lombra completa. Aí veio o nosso amigo Joseph Priestley. O que é que o Joseph Priestley, ele falou? Ele conseguiu, trabalhando com óxido de mercúrio e óxido de chumbo, ele incidiu luz usando uma lente, ele fez uma decomposição, hoje nós sabemos o que é, ele não sabia, ele fez uma decomposição, obteve um determinado gás, que ele percebeu que avivava a chama da vela. Ele percebeu também que colocava um animal lá e ele vivia durante mais tempo. Ele mesmo chegou a respirar e ele, pô, sentiu uma revigorada. Isso quer dizer, ele tinha descoberto algo, mas como ele era ferrenho defensor da teoria do flogisto, aí aconteceu o quê? Ele achou que quando ele incidia essa luz, ele obtinha um ar desflogistificado, ou seja, sem flogisto, um ar que estava puro. Então, era isso que ele achou que tinha conseguido. Ele tinha, na verdade, descoberto ali um pouco o flogisto. Ele, ao incidir, criava um ar sem flogisto, desflogistificado. Ou seja, ele não conseguiu perceber que aquilo que ele estava obtendo ali era um dos componentes do ar e que não tinha essa história de flogisto. Aí é que vem, agora, a vaidade. Michel, mas por que a vaidade? Uma única vez, Lavoisier e Priestley se sentaram para almoçar na casa de Lavoisier. Almoçaram, comeram bem e tudo mais. A esposa de Lavoisier é muito boa, anfitriã. Só que, quando eles terminaram, os dois eram loucos, workaholic, amavam o trabalho. Então, eles começaram a discutir sobre o trabalho de cada um. Priestley falou um pouco dele, Lavoisier também, e Priestley sentiu a necessidade de, vamos dizer, impressionar Lavoisier. Priestley era um grande cientista, mas pobre. E estava ali na casa de um grande cientista, muito rico, muito imponente, e ele quis mostrar as suas descobertas. E falou desse ar desflogistificado. E Lavoisier ficou com aquilo na cabeça. Pô, ar desflogistificado? O que é que esse cara fez? O que é que o Priestley fez? Entregou a experiência para Lavoisier. Quando Lavoisier pegou, ficou calado, Priestley foi embora. Lavoisier no outro dia começou a trabalhar com a experiência de Joseph Priestley. E o que o Lavoisier percebeu foi que quando ele fazia a decomposição desse óxido, ele obtinha uma substância, e essa substância era componente do ar, era componente natural. Ele percebia que determinadas substâncias absorviam determinados elementos, tipo ferro e etc. absorviam essa substância, absorviam esse tal desse oxigênio. E ficou, pô, peraí. Quando eu coloco em contato com o ar, só se absorve uma parte do ar. Nunca o ar reage todo. Quer dizer que essa substância, ela só corresponde a mais ou menos um quinto do ar. Até a proporção, ele começou a conseguir perceber. Então, o que aconteceu foi uma das coisas que acontecem muito na história da ciência. Priestley descobriu, mas não sabia o que tinha descoberto. Tentou encaixar na teoria vigente, que era o flogisto. Lavoisier chegou mesmo a ridicularizar a teoria do flogisto, colocando a nova teoria. Aí a gente já fala de 1789, Lavoisier tem um livro que é editado até hoje, né? E a gente vê que Lavoisier, ele pegou a experiência de Priestley e conseguiu perceber que ali não era flogisto. Ali era um novo gás, fez um componente do ar e ele dividiu o ar em duas partes. E aí era, na verdade, o nitrogênio e o oxigênio, que são os dois componentes majoritários do ar. Então, quer dizer, essa resenha, essa briga de Lavoisier com Priestley, depois Priestley, claro, ficou com ódio de Lavoisier, chegou a achar que ele realmente era um traidor, um ladrão e etc. Mas em 1794, Lavoisier é decapitado no auge da Revolução Francesa com Robespierre, chegou-se a dizer que a Revolução não precisava de cientista e em cinco minutos uma cabeça foi retirada e nem cem anos farão outra igual. Era mais ou menos essa a frase que um amigo de Lavoisier enunciou logo após a morte de Lavoisier. Então, Lavoisier foi decapitado no auge da Revolução Francesa, na fase do terror. tivesse conseguido escapar um pouquinho mais, claro que ele não estaria vivo até hoje, né? Mas teria contribuído muito mais para a ciência. Lembrando que Lavoisier, ele era cobrador de impostos, então ele foi alvo direto da Revolução Francesa. Gente, então a primeira parte está feita. Descoberta do oxigênio. Foi Priestley que descobriu, já tinha até antes um cientista falado um pouco, tido essa ideia, mas vamos lá, Priestley descobriu, Lavoisier se apropriou e percebeu o que é que o Priestley tinha descoberto. Então vamos dividir entre os dois, tá? Não vou ficar do lado de nenhum dos dois. Agora, uma vez que a gente sabe quem é o oxigênio, vamos aqui. Não sei se todo mundo tem essa noção. O elemento oxigênio, não é o gás oxigênio, o elemento, é o elemento mais abundante na superfície da Terra. Então quando a gente pensa na superfície da Terra, oxigênio é o elemento mais abundante. Eu coloquei aqui para vocês terem uma ideia, ele tem 23% da massa da atmosfera. Muitas vezes a gente vê, gente, que o ar, ele é assim, ar. Nós temos 21% de oxigênio, 78% de nitrogênio e 1% dos demais gases. Isso aqui é porcentagem em volume. Essa porcentagem que eu botei, 23% é em massa. quer dizer que 23% da massa da atmosfera é de oxigênio, 46% da litosfera. Olhem como é muito oxigênio. E da hidrosfera, H2O, a gente vê que não é só água, claro, tem sais, etc, mas o oxigênio é 85% da massa. Então há uma distância muito grande, o oxigênio é o elemento mais abundante na superfície da Terra. Propriedades do gás oxigênio. O que é que o oxigênio faz que é tão importante? Ele é um comburente, ele é o agente oxidante, ele oxida, ele provoca a combustão dos combustíveis. Se eu tiver uma vela, ele vai causar a combustão da vela. Se eu tiver a gasolina, é ele o responsável pela combustão. Então ele é o agente oxidante, ele vai arrancar os elétrons. Lembrando que quando você tem uma combustão, é uma oxidação. Então quando eu penso, ah, eu tenho um combustível, combustível é uma substância que vai ser oxidada. Tipo, ela guarda energia ali nas suas ligações e quando é oxidada, ela libera essa energia. E aí eu vou ter o comburente. Comburente é justamente o oxigênio. Ele vai promover a oxidação. Ele é o agente oxidante. Cara, quem deu esse nome oxigênio foi Lavoisier, que queria dizer formador de substâncias que tem sabor azedo, né? Depois a gente pega sabor ácido, mais ou menos a mesma coisa. Então tranquilo. Ele é inodoro, ele é incolor quando está no estado gasoso. Ninguém nunca viu o oxigênio passando por aí. Mas é engraçado que se eu passar para a fase líquida ele fica meio azulado. Meio azulado. Gente, ponto de ebulição, quer dizer, passagem de líquido para gás, menos 183 graus Celsius. Olha como ele é líquido, precisa de uma temperatura muito baixa. E o ponto de fusão, menos 218,8. Agora aquilo que tanto está se falando hoje. Gente, como é que é produzido o oxigênio medicinal, esse oxigênio que é utilizado nos hospitais? A grande diferença entre o oxigênio usado nos hospitais e o nosso ar é a concentração de oxigênio. No ar, a concentração é em torno de 21% em volume ou 23% em massa. Quando a gente vai para o oxigênio hospitalar, tem que ser acima de 95%, sendo o ideal acima de 99%. No auge da crise em Manaus, pediu-se para produzir oxigênio acima de 95% para os hospitais, mas o ideal é que tenha mais de 99%. Então, é um oxigênio de alta pureza e a produção não é fácil. A principal produção do oxigênio hoje é um método chamado método criogênico. E o que é o método criogênico? Você vai pegar o ar, vai transformar em líquido e depois você vai fazer uma destilação fracionada. Você vai, pô, Michel, eu não sei o que é isso, calma. Você vai pegar o ar e vai passar para a fase líquida. Já de cara. Para passar o ar para a fase líquida, eu preciso de uma temperatura baixíssima, muito baixa temperatura, muito baixa. Aí você vai, pô, qual mais ou menos? Gente, o ponto de ebulição do nitrogênio é menos 195, do argônio é menos 185 e do oxigênio é menos 183. Esses são os principais componentes do atmosférico. Então eu vou baixar uma temperatura perto de 200 graus Celsius negativos. Já começa-se a entender por que é tão caro produzir o oxigênio e por que não é fácil produzir. Não sendo suficiente isso, gente, transportar o oxigênio precisa de cilindros e ele tem que ser altamente comprimido, às vezes transportado na fase líquida então quer dizer, não é simples nem produzir e nem transportar e muitas vezes quem usa está longe do local que é produzido então significa que eu vou ter que ter um frete, um transporte até lá e isso daí nem sempre é tão simples. Então como é que você vai produzir? Pega o ar, transforma em líquido, depois faz uma destilação fracionada. O que é uma destilação fracionada? Eu tenho uma coluna de fracionamento, fracionamento é separação, onde eu vou aquecer, a substância que tem o menor ponto de ebulição, sai, eu espero ela sair, eu aumento a temperatura, a próxima entra em ebulição, eu aumento a temperatura, a próxima entra em ebulição e assim eu vou separando. Se vocês olharem, eu coloquei aqui, números negativos, às vezes a gente se atrapalha, mas o nitrogênio tem um menor ponto de ebulição, que é menos 195,6 graus Celsius, isso é o nitrogênio. depois é o argônio, que é menos 185,8 graus Celsius e o maior ponto de ebulição deles é o oxigênio, menos 183 graus Celsius. Isso quer dizer o quê? Que a substância que vai escapar primeiro, aquela que eu atinjo primeiro o ponto de ebulição, quem tem um menor ponto de ebulição, como é o nitrogênio, ele escapa. Terminou, eu aumento a temperatura, eu tiro o argônio. Terminou o argônio, eu aumento a temperatura, vou até o oxigênio, aí sim eu obtenho oxigênio. Então esse método, ele é um método caro. Se ele é um método caro e ele não é tão fácil, a gente começa a entender por que que não pode se produzir tão rapidamente o oxigênio, por que que não é da noite para o dia. Eu tenho que ter instalações suficientes. Existem outras formas de produzir oxigênio, tem até determinados hospitais que são capazes, através de um método diferente, de produzir seu próprio oxigênio, de purificar o oxigênio, mas de nenhuma forma, através de zeólitas, etc., mas de nenhuma forma é uma coisa fácil. E esse é o principal método. E uma última coisa que eu queria que vocês entendessem, muita gente aqui já deve ter visto num cilindro de oxigênio uma determinação interessante. Aparece assim, o cilindro tem 50 litros, o garrafão de água, gente, aqueles garrafões grandes, eles têm 20. O cilindro hospitalar muitas vezes tem 50 litros e ele diz que contém 10 metros cúbicos. Parece ser uma incoerência. Porque se ele tem 50 litros, como é que ele tem 10 metros cúbicos que são 10 mil litros? Gente, 10 mil litros seria o volume ocupado pelo oxigênio na pressão atmosférica daquele oxigênio que está lá dentro. então isso daqui seria o volume ocupado a uma pressão que seria a pressão atmosférica que é 1 atm. E esse daqui é o volume ocupado sobre altíssima pressão que é uma pressão de 200 atm. Qual é a equação que todo mundo, pelo menos uma vez na vida, já ouviu dos gases? PV é igual a NRT, equação de Clapeyron. Gente, se eu vou pegar simplesmente o gás que está ali dentro do tubo e vou transferir aqui para o lado de fora para ver qual é o volume que ele vai ocupar, a quantidade de mols que eu tenho no cilindro e que eu quero transferir agora é a mesma, o R é o mesmo e eu vou supor a mesma temperatura dentro do cilindro e quando eu tirar, eu só quero ver qual é o volume que ele ocupa quando ele passa para essa nova pressão. Então quer dizer que a pressão que eu tenho dentro do cilindro vezes o volume no cilindro tem que ser igual a pressão atmosférica vezes o volume que vai ser ocupado aqui. Gente, qual é a pressão no cilindro? 200. Qual é o volume do cilindro? 50. Pressão atmosférica? 1. Qual é o volume que vai ser ocupado? É o que eu quero saber. Se vocês olharem, o volume que vai ser ocupado por esse gás na pressão atmosférica que é 1 vai ser igual a 10 mil litros ou 10 metros cúbicos. É por isso que eles botam 50 litros equivale a 10 metros cúbicos. 50 litros naquela pressão altíssima que tem essa compressão equivale a 10 mil litros quando está fora. Então, vocês viram com isso a descoberta do oxigênio, a briga entre os cientistas, como é que se fabrica o oxigênio hospitalar e como é que se armazena. Lembrando que esse tanque é um tanque que tem que resistir a altas pressões. Então, tem que ser um tanque muito firme. Ele não pode explodir com facilidade. Por isso, também é de um material caro o que, mais uma vez, transforma o processo de produção de oxigênio e armazenamento numa coisa que não é simples e não é tão barata. daí nós termos uma certa dificuldade para de repente, de uma hora para outra, conseguir aumentar muito loucamente a produção. É possível aumentar? É. As indústrias estão aumentando absurdamente. Tem várias empresas que estão conseguindo ajudar nesse processo, mas não é também algo que possa ser feito da noite para o dia. Tranquilo? Deu para entender mais ou menos isso? Ó, beijo imenso no coração de vocês. vamos ficar em casa que dias melhores vão vir com certeza.